Onde vai nessas tintas, tia? Vou dar pras galinhas. Pra quê? Pra quê? Fala se botar ovo pintado. Eu não preciso pintar. Me economizo um serviço. Porque ficar pintando as casas também, se isso filha, abre. Ela vai dar tinta? Pras galinhas? Ovo tudo pintadinho. Deu certo. Como isso? Olha como isso. Técnicas de Dusnelda. Piazada, vamos? Mina, vem cá, quero falar com vocês. Ó vocês, eu vou botar tinta no carolo de vocês. E vocês vão ter que botar ovo pintado, ya? Porque esse negócio de ficar pintando sem as casas, isso dá muito serviço. Não reclama, Jerema. Tá bom? Puxa bem, tá? Isso. Como tudo, depois é ovo colorido, já? É um trabalho que vocês me economizam. Já. Há nem so viel tempo em iron fêndes. Men, Rone Tinta. É... Tinta. 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 Obrigado.